Bom dia, como se exerce poder e liderança de forma simples, de forma intuitiva, de forma visceral. O poder e liderança não é algo complexo teoricamente, mas complexo se faz na sua execução, no seu dia a dia, para que pessoas permaneçam, entre aspas, fiéis, prestativas, entregues a essa liderança, a esse poder. O poder e liderança deve ser feito uma manutenção diária para que este seja então mantido. Como ter poder e liderança de forma simples? Primeiramente, sempre, conhecimento é poder. Você deve ser um profundo conhecedor das coisas de ti mesmo e da vida, de tudo que o cerca. De preferência, compreender de forma ampla as questões existenciais. Principalmente as questões que estarão voltadas a essa sua liderança, ao teu poder. Ser de fato um rei filósofo? Uma pessoa que de fato domina tais questões? Não tem como ter poder, não tem como exercer poder sobre alguém, liderar, que é uma palavra que eu gosto mais nessa questão. Não tem como você liderar alguém ou pessoas sem que você tenha conhecimento, sem que você seja respeitado por opiniões pautadas, por opiniões sensatas, por opiniões que dêem a entender este teu conhecimento. Então o conhecimento ele é necessário, primordial, principal. Segundo, não apenas olhar para o teu umbigo. Não ter uma liderança umbigo-cêntrica, centrada em ti, centrada na realização dos seus problemas. Temos que entender a psicologia aqui. Uma pessoa conhecedora da psicologia humana, de como a mente do ser humano funciona, de como as pessoas funcionam. Um líder tende a entender muito bem a psicologia, a mente e o espírito do ser humano. Um líder, um poderoso, um rei, ele não irá apenas se preocupar com os próprios problemas, as próprias necessidades, os próprios anseios. Mas o verdadeiro líder é aquele que entende, aquele que se preocupa, aquele que busca solucionar as mazelas. Os problemas do bem comum, os problemas, as mazelas, as dificuldades da coletividade. Coletividade esta que está sobre sua tutela, sobre a sua guarda. Um líder que detém essa qualidade, ele exerce poder sobre as pessoas. As pessoas, elas não terão dificuldade alguma em servi-lo. Servir não é uma palavra que me agrada, mas vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. As pessoas não terão dificuldades de estar com este, de respeitá-lo, de entender que a visão deste é a melhor visão. Porque é sábio, porque é um rei filósofo. Então é importantíssimo ter esses entendimentos, não é verdade? E a partir do momento em que você tem o conhecimento e entende a psicologia do ser humano, deve se atentar para uma coisa que é muito importante também, ofertar o teu conhecimento gratuito. parte dele gratuitamente dar este conhecimento, principalmente as pessoas menos favorecidas. Por mais que você tenha um projeto, por mais que você tenha uma visão de vida, projetos próprios, projetos em que você deseja ter ganho financeiro com o teu conhecimento, com o seu entendimento, com os seus estudos, não há mal algum nisso, não há erro algum nisso, mas você tem que entender como líder, principalmente a questão da semeadura. Dar para receber, você tem que dar primeiramente, antes de querer receber qualquer coisa. Por isso que eu, particularmente, como líder, não querendo ser líder, mas exercendo liderança, por entender essas questões, eu dou, eu dou, tenho uma alma caridosa, doar conhecimento, doar entendimento, isso é divino, isso é cristão, lindo. Quantas propostas eu já não tive de cursos, entrar em esquemas, entrar em propina, em situações em que eu poderia ganhar dinheiro, dinheiro rápido, muito dinheiro em quantidade, mas não fiz, porque eu não posso alinhavar o meu nome. Meu nome é uma coisa que eu prego, que eu prezo muito. Eu não poderia alinhavar o meu nome por dinheiro, prostituir esse nome, por mais que o ganho fosse realmente impressionante, fosse convincente, fosse atrativo, mas não, não, eu não faço parte, eu não adentro, eu não me prostituo por dinheiro. Por mais que eu vejo o dinheiro como algo importante, algo necessário, algo que nos mobiliza a continuar criando, a continuar motivados para criar e também, principalmente, melhorar a qualidade do nosso serviço ofertado. Prefiro não. Prefiro dar tempo ao tempo e construindo o meu castelo com as minhas próprias pedras. Não que eu não possa participar de um grupo, de um curso, nada disso, não é isso. Mas as coisas não são rápidas assim. E conforme nós vamos nos desenvolvendo em conhecimento, a nossa liderança vai aprimorando as pessoas, elas enxergam a verdade em nós. Mas virão essas propostas que tentarão tirar essa nossa liderança do rumo, da proa, da navegação correta, da jornada correta. E esse não é meu intuito. Então, ter a paciência é uma atitude incrível de um líder. Conhecimento, influência e paciência são as três chaves principais. Tem outras, mas essa é uma base muito boa. Conhecimento, entendimento das pessoas, da psicologia, de como isso funciona e paciência para que as coisas sejam construídas da forma correta. Dar tempo ao tempo para que esse fruto venha a ser frutificado em tempo correto, na estação correta. Infelizmente, a paciência é uma questão em que poucos se atentam e muitos perdem devido à impaciência, ao imediatismo. Amigos, curtam, compartilhem esse conhecimento sensacional. Poder e liderança é algo buscado por muitas pessoas, mas são pouquíssimas as que conseguem exercer com a devida integridade, com a devida sabedoria, com a devida potencialidade. Deixo aqui na descrição o meu canal do Telegram, pois é sabido que o YouTube não entrega esse material a todos vocês. Então é importante que vocês se inscrevam agora no canal do Telegram, para que tudo o que eu quiser postar, que achar pertinente para o desenvolvimento de vocês, eu vou jogar lá. E só lá. Então quem não se inscrever lá agora, não receberá essas atualizações, essas Red Pills, esse desenvolvimento. Deixo aqui na descrição. E para todos vocês que consideram o canal do Viking, o conteúdo do Viking algo diferenciado, uma Red Pills, algo grandioso, algo que desenvolve vocês dia após dia, considerem realizar uma doação de qualquer valor nas contas aqui embaixo, na descrição também. Todo valor aí de sua importância, ou adquirindo uma de minhas obras de desenvolvimento pessoal e espiritual, que também se encontram na descrição. Gente, muitos perguntam, né, de onde vem esse conhecimento? Estudo, disciplina, consistência, meditação, oração, paciência, observação, experiência de vida. Esse livro, Liberte-se, Aforismos para uma Existência Épica, é um resumão. 100 pensamentos que dão esse entendimento e te mostram os caminhos das pedras, por apenas 12 reais. Um conhecimento extraordinário, que te darão o entendimento dessa vida, principalmente desses temas que eu abordo de forma muito ampla neste canal. Liberte-se, Aforismos para uma Vida Épica, deixo o link aqui na descrição para todos aqueles que querem se desenvolver, que querem realmente ter uma vida, uma experiência de vida épica. Mas é isso, amigos, amigas. Stay hot!